Amigos passageiros, Clube Livelo, 4 novidades para o 2024. Será que são novidades boas? Quais são essas novidades? Será que eu vou gastar mais dinheiro, custa mais o clube, se eu vou ter algum desconto, alguma compra especial? Calma, vou te falar tudo ao longo do vídeo. Então, a Livelo acabou de soltar 4 novidades para o clube, para o próximo ano, em 2024. Como sempre, antes de falar tudo, vou compartilhar a minha tela e te mostrar todos os detalhes, joinha, inscrição, que sempre são muito bem-vindos, custa pouco para você, mas é muito importante para mim. E, então, Clube Livelo, Clube Livelo, só para falar um pouquinho antes, o Clube Livelo é o clube de assinatura de pontos do Livelo, do Programa de Fidelidade, criado pelo Bradesco e Banco do Brasil. Você acumula, gastando uma certa quantia todo o mês, você acumula um certo número de pontos. Tem clubes mais baixos, tem clubes mais caros, dependendo disso, no clube mais caros, claramente, você gasta mais dinheiro, mas ganha mais pontos e tem mais benefícios. Esses benefícios da novidade de 2024, do meu ponto de vista, são praticamente todos positivos, tem coisas boas lá para frente, então vamos ver quais são essas novidades. A partir do dia 5 de janeiro, primeiro que tudo, começam as novidades do Clube Livelo. Primeira coisa, ganhe pontos a cada bônus, a cada 3 meses. Antes, como funcionava? Você sendo assinante do Clube Livelo, na renovação, no aniversário de renovação do seu clube, após um ano, você ganhava uma certa quantia de pontos bônus. Agora, como funciona? Agora, os pontos bônus são dados a cada 3 meses. A coisa interessante é que mais tempo você fica no clube, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, etc. Você ganha mais pontos bônus. Esses pontos dependem do tipo de clube que você faz parte. Do básico, do intermediário super até o top, que é o máximo. Então, você ganha mais pontos bônus. Mas, a coisa é que esses pontos agora são entregues para você nas suas contas a cada 3 meses, em vez de ser uma vez por ano. Então, tem um exemplo aqui embaixo, né? Um exemplo que se vocês, por exemplo, são 15 meses a 15 meses no Clube Super, que é o Clube 7000, se não me engano, vocês vão receber 2.100 pontos bônus em janeiro, né? No momento do seu aniversário, e 2.100 pontos a cada 3 meses, dentro do seu segundo ano. Claramente, se vocês permanecem dentro do clube, se vocês cancelam o clube, claramente vocês não vão ganhar esse bônus. Esse é um tipo de coisa... Não sei se é positiva. Vamos falar assim. O Clube Livelo obriga você a ficar assinado até o dia do seu aniversário para ganhar esses pontos bônus. Agora, como são divididos ao longo do ano, se você está assinado em janeiro, por exemplo, aí você quer cancelar em julho, por exemplo, aí os outros pontos bônus você não está ganhando. Então, tem essa coisa, essa pegadinha entre aspas, para você ficar, permanecer realmente dentro do clube, para você ganhar esses pontos bônus. Ok? A segunda, a segunda vantagem, a segunda novidade, desculpe, que na verdade é uma vantagem, né? Você ganha desconto a cada ano. É um tipo de coisa que eu nunca usei, sinceramente. Por quê? Porque é um desconto para hospedagem, comprar viagem, pacote de viagem, aluguel de carro, etc, etc, dentro da Livelo. Como para mim a Livelo é um ponto intermediário, para depois distribuir meus pontos, nas ruas, mais latampas, tapas, etc, etc. Esse tipo de bônus, de benefício, eu não usei. Mas sei que tem pessoas que usam esses pontos dentro mesmo da Livelo. Então, nesse caso, você sempre permanecendo mais tempo, você ganha mais descontos dentro da coisa. Por exemplo, Mateo, eu quero comprar uma passagem aérea, utilizando as milhas, utilizando os pontos, dentro da Livelo. Então, no primeiro ano, vocês têm 10% de desconto, no segundo ano, 20%. No terceiro ano, para frente, vocês têm 30% para gastar esses pontos dentro da Livelo. Ok? Segundo benefício, segunda novidade, que é sempre um benefício, né? Terceiro benefício, esse é um pouquinho mais interessante, que é a compra de pontos. Apesar do fato que, ao longo desse ano, a Livelo fez muitas promoções de compra de pontos com 50%, 51%, 52% de desconto. Eu fiz bastante, né? Para fazer um pouco de caixa, eu acho. Mas, mas, de qualquer forma, a vantagem é que, antes, né? Você tem, você não tinha, tinha menos lotes, né? Se não me engano, para você comprar pontos com desconto. Então, você pode comprar a cada quatro meses até 55 mil pontos com 50% de desconto. Esses 55 mil pontos, se não me engano, depende do tipo de clube. Então, o clube top tem essa quantia. Os clubes menores têm menos pontos que podem ser comprados com 50% de desconto. Outras, outras coisas interessantes que você sempre, você pode comprar pontos para você ou para presentear alguém com 42% de desconto. isso sempre. Vocês têm transferência entre as contas de velho com 20% de desconto, mas isso não é uma grande coisa. Também não é uma grande coisa o 40% de desconto na renovação de pontos expirados. Uma coisa que, eu acho, que não vai ser utilizada porque não é tão vantajosa esses dois tipos de desconto. 40% de desconto pode ser válido se você realmente precisa emitir uma passagem e então querem comprar pontos para depois transferir para alguma companhia aérea. Pode ser. Pode ser uma coisa um pouquinho de vantagem se tem esse tipo de pequena compra que vocês precisam fazer. E a última, a última novidade que eu vejo aqui, deixa eu ver só uma coisinha assim, última coisa que eu vejo aqui é a transferência imediata gratuita. Essa sim, que eu achei uma opção bem interessante. Como funcionava até agora? Quando você transferia, por exemplo, pontos da Livelo para as mais, você tinha, no final das contas, duas opções quando você quer transferir. A transferência em até um dia útil e você não pagava nenhum ponto. A transferência imediata em poucas horas em até quatro horas, se não me engano. Então, nesse caso, você sempre tinha que gastar mil ou dois mil pontos no programa de fidelidade. Então, mil pontos mais, se não me engano. Então, nesse caso, para você que faz parte dos clubes mais, isso já está está começando agora, não é a partir do 5 de junho de 2024, mas a partir de agora, você transfere imediatamente os pontos, os pontos sem nenhum custo extra. Essa é uma ótima, ótima vantagem. Por quê? porque muitas vezes a transferência que nós queremos é feita para emitir uma passagem, talvez um benefício de uma promoção de uma passagem que vocês veem naquele hora e vocês querem transferir os pontos, mas os pontos vão demorar um dia. Vocês não querem pagar mil ou dois mil pontos para ter todas as vezes que você faz esse tipo de transferência para ter os pontos na hora. Então, nesse caso, é ótimo, porque vocês, sem nenhum custo algum, vocês têm os pontos transferidos na hora. Ótima promoção, ótima novidade de velho. Então, o que eu acho? Foram boas essas novidades? Sim, geralmente são novidades boas. Algumas novidades não vão ser tão impactantes, não é uma coisa de uau, meu Deus, acho que a transferência gratuita, imediata é talvez a coisa melhor. Os pontos bônus que são transferidos, que são bonificados a cada três meses, não achei uma grande vantagem por causa da fidelização, vocês precisam realmente estar assinados no Clube Livelo ao longo de todo o ano para ganhar todos os pontos bônus e outras duas coisas de compra de pontos, achei, mais ou menos, mas realmente a transferência imediata vale a pena. O que você acha? Qual você acha que é a novidade melhor ou a pior? Coloca nos comentários aqui embaixo. Lembra se joinha? Inscrição, sempre muito importante, é fácil para você. Vou deixar um outro vídeo sobre a Livelo aqui, acho que vai ser bem legal para você assistir depois desse, e até o próximo. Tchau!